Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Amanheceu A música da minha vida E o brilho do sol da manhã Refletiu no quarto e eu sonhei Todo final de ano era a mesma coisa. A firma reunia os funcionários no refeitório. Era um salão grande e oferecia um jantar com direito amigo secreto e até um bailinho no final. Eu estava numa mesa junto de mais duas colegas quando a Fernanda chegou. A Fernanda era a minha melhor amiga ali na firma. Estávamos sempre juntas, já que trabalhávamos no mesmo setor. Mas ela não estava sozinha. Estava acompanhada de um rapaz que me chamou a atenção logo de saída. Ela chegou e já foi logo nos apresentando. Então, meninas, esse aqui é o Beto, meu noivo. Beto, essas são as minhas amigas de que eu te falei. Aquela da ponta ali é a Jussara. Essa aqui é a Renata e essa outra aqui é a Paula. Quando ela falou o meu nome, ele olhou para mim de um jeito que me deu até um calorão. Era o noivo da minha amiga. Tudo bem. Só que eu não posso negar que eu me senti atraída por ele desde o primeiro olhar. Não que ele fosse lindo de morrer, mas eu não sei explicar. Ele tinha um jeitinho de sorrir que, de repente, me causou uma sensação tão estranha. Ele realmente chamava a atenção. Apesar de não ser um modelo de beleza, era um homem de presença. Eu simplesmente me encantei com o Beto. Embora, confesso, me sentindo até meio estranha, meio culpada, com remorso, pois se tratava de ser o noivo da minha amiga. No final, eles acabaram se juntando a nós, ali na mesa. Eu quase nem consegui me divertir, só para se ter uma ideia. Porque, aquele homem mexeu tanto comigo, que eu fiquei o tempo todo olhando para ele disfarçadamente. Me senti presa, travada. Aliás, de vez em quando, eu notava que ele também olhava para mim. Sabe aquela olhadinha maliciosa? Porque tem um milhão de jeitos de olhar. O jeito como ele olhava para mim. Era aquele jeito de quem está interessado na pessoa. Lembro que eu estava usando um vestido colado. Há um palmo acima do joelho. E não dava para deixar de notar seus olhares para cima de mim. Por ser mulher, eu sei muito bem quando um homem me olha com interesse. Até que uma hora, a Fernanda deu um puninho na toalete. E ele não perdeu tempo. Já se virou para o meu lado e puxou conversa. Quer dizer, então, que você é a famosa Paula? Famosa eu? Como assim? Ah, é que a Fernanda vive falando de você. Das coisas que vocês aprontam aqui na firma. Ela me contou, inclusive, que um dia, em vez de trabalhar, vocês passaram o tempo todo jogando paciência no computador. É verdade isso? Eu até ri. Nossa, até isso ela contou? Que louca. Bom, verdade é, né? Mas é que naquele dia, as coisas estavam meio paradas por aqui. Por isso é que a gente aproveitou para jogar. Mas e o namorado? Você não quis trazer por quê? É que eu não tenho namorado. O quê? Não acredito. Uma menina tão bonita sem namorado. Duvido. Não é possível. Ele falou aquele sorriso. Aquele mesmo sorrisinho malicioso de que eu já falei. Aquele sorrisinho que toda mulher sabe. É um sorriso de interesse. É um sorriso que parece trazer uma mensagem. Eu estou interessado em você. Eu gostei de você. Até as meninas que estavam ali na mesa me olharam com aquela cara estranha. Como e que dizendo? E cuidado, hein? O cara está te cantando. E realmente foi essa a minha impressão. Enfim, logo a Fernanda voltou do toalete e a conversa acabou parando por ali. Na verdade, se eu dissesse que não gostei, seria uma grande mentirosa. Na verdade, eu adorei o que ele falou. Depois da festa, cada um seguiu o seu rumo. E eu imaginei que tudo fosse terminar por ali. Eu até dei graças a Deus. Sim, porque se eu já tinha ficado balançada naquele primeiro contato, imagine se tivesse de conviver com ele. Não tenho dúvidas de que poderia até me apaixonar. O que seria um desastre, hein? Era o noivo da minha amiga. Deus me livre. Imagine. Eu, apaixonada pelo noivo da minha melhor amiga. Seria, no mínimo, constrangedor. Alguns dias se passaram. A empresa ainda nos deu uma semana de férias coletivas. E tão logo retornamos à ativa. A Fernanda me convidou para passar o domingo na chácara de um amigo do Beto, seu noivo. Segundo ela, era aniversário desse amigo dele. Tinha até matado um carneiro para comemorar. Eu ainda inventei um monte de desculpas para recusar. Mas ela insistiu tanto que no final não teve jeito. E eu acabei aceitando. Nesse dia, mais uma vez, trocamos olhares. ele não parou de me paquerar. E eu, naturalmente, me senti ainda mais balançada do que já estava. Juro por Deus. Tentei recusar aquele convite várias vezes. Se ela não tivesse insistido tanto, eu não teria ido. Tudo porque sabia do perigo que estava ocorrendo. Percebi que estava começando a me apaixonar. Talvez ainda estivesse a tempo de fugir. Evitar. Só que não sei porquê. Em vez de fazer isso, paguei para ver. Talvez tenha sido esse o meu maior erro. Nesse dia da chácara, a gente acabou até trocando telefones. Se bem que não foi uma coisa assim escondida. Ele anotou o meu número e eu anotei o dele, mas tudo ali na frente da Fernanda, com o consentimento dela. Mesmo depois que cheguei em casa, eu não consegui mais tirar o Beto da cabeça. A sua imagem ficou gravada na minha memória. eu fechava os olhos e ficava lembrando dos momentos que tínhamos passado juntos lá naquela chácara. Se bem que juntos é modo de falar. Juntos no sentido de perto, porque junto mesmo ele estava da Fernanda, que era a sua noiva. mas sabe, mesmo assim, a imagem dele não saía da minha memória. Eu tentava pensar em outra coisa e não conseguia. A cabeça voltava para o mesmo pensamento. E eu mesmo sabendo que não devia, mesmo sabendo que era perigoso, não parei mais de pensar nesse homem. chegava a me censurar em pensamento. Pelo amor de Deus, mulher, para de pensar nesse cara. Ele é novo da Fernanda. Imagine se ela desconfia. eu fechava os ódios e não tinha jeito. Ficava lembrando do seu sorriso, do seu jeito de olhar, com aquela dose de malícia, das coisas que ele falava, das piadas que ele tinha contado, dos momentos que tínhamos passado perto um do outro, as brincadeiras que ele fez. não ficamos nenhum momento a sós. A Fernanda esteve o tempo todo ao seu lado. Só que não sei, eu às vezes sentia que ele estava dando mais atenção para mim do que propriamente para ela. E isso naturalmente mexeu tanto com a minha cabeça que no final eu acabei fazendo uma coisa que eu sei e não devia fazer. Peguei o celular e no impulso quando vi já tinha mandado uma mensagem. Era uma mensagem de boa noite. Mas olha, fiz e já me arrependi no mesmo instante. Só que aí já era tarde. Até porque não foi uma simples mensagem de boa noite. Beto durma bem e sonho com os anjos ou se preferir sonhe comigo se for o caso que seja um sonho bem gostoso. Beijos da Paula. depois fiquei morrendo de medo da Fernanda estar com ele. Imagine só se ela lesse aquela mensagem. Por isso que eu disse fiz e já me arrependi no mesmo instante. Se bem que mesmo que ela não estivesse lá com ele ele podia muito bem mostrar para ela no dia seguinte. Meu coração disparou. Só de pensar nessa possibilidade. O que eu ia dizer para minha amiga meu Deus? Que explicação que eu ia dar? Para minha surpresa no entanto a resposta veio em seguida. Durma bem você também Paulinha. E pode deixar que se eu sonhar com você depois te conto tudo em detalhes. Beijos do Beto. eu simplesmente adorei o que ele escreveu. Aliás naquela noite adormeci com meu coração em paz. Quer dizer em paz em termos porque havia aquela preocupação aquele medo puxa vida era o homem da minha melhor amiga. Só que de qualquer modo acabei sonhando com ele e foi um sonho tão bom e foi um sonho tão gostoso que não resisti e logo pela manhã lhe mandei outra mensagem. Beto não sei se você sonhou comigo mas saiba que eu sonhei com você e é uma pena que tenha de ficar só no sonho porque foi tão bom foi tão gostoso bem que a gente podia tornar a realidade. O que é que você acha? Juro por Deus eu não sei o que deu em mim eu não sei de onde tirei coragem para escrever aquilo até porque eu nunca fui do tipo atirada inconsequente talvez eu já estivesse até apaixonado se bem que mesmo assim devia ter pensado um milhão de vezes antes de embarcar naquela loucura porque era uma loucura eu apaixonada pelo noivo da minha melhor amiga lembro que quando cheguei a firma a Fernanda não estava entrei na sala e minutos depois ela chegou eu olhei para ela e a cumprimentei como fazia todas as manhãs só que estranhamente ela não respondeu só ficou olhando para mim com uma expressão assim esquisita uma cara tão feia que me deu até medo na verdade ela não me olhava ela me fuzilava com o olhar já temendo pela resposta perguntei o que tinha acontecido no que ela retrocou se não tem vergonha na cara de ficar dando em cima do Beto na maior cara dura eu quase engasguei com a saliva eu dando em cima do Beto mas meu Deus quem foi que te falou isso quem foi que te falou isso ele me contou sua oferecida ele me mostrou a mensagem que você mandou para ele e eu pensando que você fosse minha amiga hein Paula Fernanda calma também não é assim eu posso explicar explicar o que Paula eu vi a mensagem que você mandou para ele eu li aliás as mensagens né porque você mandou duas tudo bem mas peraí também não é assim veja só eu mandei aquela mensagem porque ela nem me deixou terminar a frase mandou porque é uma vagabunda mandou porque você não vale a comida que come olha bem que me avisaram para ficar esperta com você mas bem que me avisaram aliás o próprio Beto falou isso que você não era boa companhia para mim ficar se insinuando para o namorado de uma amiga dando bola para ele encarando mas ele falou isso claro que falou por que vai negar vai dizer que mentira sua amiga da onça olha Paula eu nunca vou te perdoar de hoje em diante você por favor não me dirija mais a palavra aliás eu vou até conversar com o gerente ver se ele me muda de setor só para não ter que respirar o mesmo ar que você respira nessa sala olha eu fiquei pasma foi tudo tão inesperado que eu fiquei até sem reação não consegui nem me defender sim porque pelo que ela falou o Beto tinha simplesmente me detonado feito a minha caveira chegou a dizer que eu não era companhia boa para ela que tinha me insinuado para ele encarado tudo bem de certo modo isso não era mentira só que puxa vida ele retribuiu os olhares ele também me paquerou sem contar a mensagem que ele tinha me mandado eu fiquei tão atarantada que nem lembrei daquela mensagem eu podia muito bem ter usado para me defender para mostrar a Fernanda que o noivo dela também não era flor que se cheirasse o fato é que ela não quis mais conversa comigo acabou rompendo a amizade e nem me olhava mais na cara mais do que isso pela sua boca todo mundo ali na firma ficou sabendo que eu tinha dado em cima do seu noivo algumas meninas até viraram a cara comigo claro quem vai querer amizade com uma mulher que dá em cima do noivo da melhor amiga de certo modo sei que mereci só que meu Deus não foi justo já que o safado também tinha se insinuado para mim alimentado aquela paquera se eu tivesse feito uma coisa só da minha parte tudo bem mas ele retribuiu depois bancou o santinho de qualquer maneira sei que mereci eu realmente não tinha nada que mandar mensagem para ninguém por mais apaixonada que estivesse devia ter respeitado a minha amiga um azar o meu agora estava feito não tinha mais como voltar atrás mas o que me deixou mais pasma isso é que realmente me tirou do sério foi que alguns dias depois para minha surpresa o Beto teve a capacidade de ligar no meu celular quando viu seu número no visor senti até um friozinho no estômago eu fiquei me perguntando em pensamento mas o que será que esse cara quer comigo já me dedurou já fez a minha caveira lá com a outra no que atendi ele já foi pedindo desculpas Paulinha olha eu sei que você está zangada comigo mas eu queria te pedir para tentar me entender eu não tive culpa a Fernanda começou a mexer no meu celular e acabou encontrando as mensagens que você mandou eu devia ter apagado sei que foi marcação minha mas aí não deu para para me safar e para não me complicar mais com ela eu tive de me defender entende entendo entendo perfeitamente para não se complicar com ela você me detonou né você sabia que por sua causa ela virou a cara para mim nem conversa mais comigo eu sei Paulinha me desculpe mas eu já te expliquei não era a minha intenção se bem que no fundo foi até melhor assim melhor? mas melhor por quê? ah porque eu não sei se eu teria coragem de de convidar a melhor amiga da minha nuvem para sair só que agora que vocês estão brigadas que vocês não são mais amigas quem sabe a gente possa marcar alguma coisa meu Deus quando ele falou aquilo a minha cara foi no chão a minha cara foi no chão olha é para se ver o nível de caradurismo que uma pessoa pode atingir ele tinha detonado a minha amizade com a Fernanda apenas para segundo suas próprias palavras não se complicar com ela e agora estava me convidando para sair disse que desde aquele dia na festa não tinha conseguido mais me tirar do pensamento depois ainda falou que se não estivesse ao lado da noiva lá naquele churrasco do amigo dele na chácara teria me arrastado para algum lugar deserto e me enchido de beijos foi bem assim que o safado falou e eu é claro fiquei sem reação não estava esperando não depois de tudo aquilo que tinha acontecido olha fiquei sem saber o que pensar depois das coisas que ele falou para ser bem sincera eu não queria juro que não queria mas não dá para esconder tremi na base meu coração só faltou sair pela boca eu estava morrendo de raiva dele só que depois daquele telefonema daquelas palavras que ele disse eu fiquei balançada demais não devia mas fiquei ele disse que queria me encontrar pessoalmente só nós dois só que apesar da vontade fiquei meio com o pé atrás e se fosse apenas uma armação sim por que não e se ele estivesse querendo apenas sacanear comigo de novo já tinha feito isso uma vez tipo marcar um encontro e ir junto com a Fernanda só para ela me esculachar de novo como já tinha feito eu não o conheço direito não sei do que ele é capaz agora não vou negar que eu ando morrendo de vontade de arriscar que coisa mais louca a minha cabeça o meu bom senso me adverte me diz que eu estou entrando na maior fria da minha vida só que o coração me puxa por outro lado e eu estou vendo que esse coração danado está vencendo esse duelo essa batalha até porque ele tem me ligado direto eu já esgotei a minha lista de desculpas para não aceitar quando ele disse que sonhou comigo que que não para de pensar em mim que a vontade que ele teve lá naquele churrasco foi de me arrastar para um lugarzinho bem afastado e me encher de beijos eu eu quase desfaleço meu corpo fica todo molinho 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 meu coração bate descompassado e a minha vontade é de desligar o telefone e ir correndo ao seu encontro na mesma hora por outro lado eu tenho medo de prejudicar ainda mais a minha relação com a Fernanda até porque eu eu vim sentindo que ela aos poucos ela parece que está me dando abertura para uma reaproximação imagine se eu piso na bola outra vez e eu digo isso porque apesar de não ter tido uma atitude exemplar e eu sei que não tive eu prezava muito a amizade que a gente tinha eu sinto tanta falta das nossas conversas me dói no coração quando ela me trata com indiferença com desprezo mesmo assim sinto que a paixão vai acabar falando mais alto olha já estou vendo a hora em que eu vou acabar cedendo e indo ao encontro do Beto meu coração está pedindo que eu vá meu corpo minha alma todo o meu ser tudo em mim anseia com desespero por um contato físico um beijo um abraço qualquer coisa que venha dele não sei que tipo de feitiço esse homem jogou sobre mim só sei que ele me dominou às vezes eu acho que o que ele quer mesmo é me enlouquecer acabar comigo me roubar o último sopro de paz que ainda me resta que ainda me resta é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto